Teve várias perguntas que vieram aqui de forma anônima E essas perguntas agora vão um pouco mais fundo A gente falou agora de comunicação São coisas um pouco mais gerais Mas agora vieram algumas perguntas um pouco mais pesadas Eu vou ler elas aqui e vou deixar vocês respondendo elas Então eu vou jogar para vocês Outra aqui é o seguinte Suzy pode ler lá para nós, eu falei demais Essa aqui em cima, a primeira e depois a última Após muitas traições, hoje vivemos como irmãos e não como casal Muito bem, vamos lá em relação a essa primeira Que foi a questão da separação E hoje não vivemos, vivemos como amigos, é isso? Houve uma traição entre eles, é isso? Isso, depois de muitas traições Eles moram na mesma casa Ainda moram juntos como casal, mas vivem como amigos Irmãos Isso arrebenta A gente pegou um casal há pouco tempo atrás Na terapia de casal E eles tinham passado por situações semelhantes a essa Rapaz, é um negócio complicado Porque isso arrebenta literalmente Todo e qualquer traço que houve De uma confiança que já existiu entre o casal É um fio que não tem emenda As pessoas tentam, 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 perdoam Boa parte das vezes elas perguntam Embora pudessem ter algum tipo de divórcio A gente tem esse respaldo bíblico Mas a gente entende que o ideal é o perdão Até por entender o que fez com que esse Seja ele ou seja ela Vieram a ter essa infidelidade no casamento É uma situação muito complicada Porque imagina quando esse casal Logo após o ato com esse terceiro Ou quarto, ou quinto Seja lá quantos forem Quando vieram a se deitar novamente Imagina na mente da pessoa Do traído A falar, puxa vida Aquele que eu amava Aquele que eu ainda amo Estou muito sentida Ou muito sentido Como é que eu vou tocar no corpo Dessa pessoa que esteve com outra Ou que esteve com outro Então assim, é muito difícil Psicologicamente falando A pessoa conseguir sobrepor a isso E falar, vamos seguir daqui pra frente Então o que a gente está falando Vai falar agora pra esse casal É pra eles terem em mente Que se realmente seja ele Ou seja ela que houve Que cometeu a infidelidade Se realmente e verdadeiramente Houve um perdão A partir de agora é vida nova É um perdão Que não vai ser um apagão Que vai dar na mente Sobre isso que aconteceu Não, o perdão não é isso O perdão não apaga a memória O perdão é o meu novo posicionamento Daquilo que foi mal Daquilo que me chateou Daquilo que me maltratou Daquilo que me deixou triste Eu não esqueci Mas eu preferi compartilhar Colocar essa questão Dentro de um compartimento De uma caixinha Em que ele ainda vai estar ali Não é que eu esqueci Ele estar ali Mas hoje já não me causa O efeito que causou antes Do perdão Então se eu me proponho a perdoar A gente tem que viver A intensidade do casamento Que a Bíblia nos ensina A viver Porque só para falar Que está junto Mas não tem mais Uma vida sexual Não tem mais Uma comunicação efetiva E se em qualquer briga Que vier a acontecer depois For jogado na cara Que você fez isso Você me traiu Você não sei o que Esquece Na verdade não houve perdão Então acho que esse casal Deveria primeiro sentar E falar assim Olha nós não estamos vivendo Uma vida que o Senhor Preparou para nós Uma vida digna De pessoas que se amam E que estão debaixo Da cobertura do Senhor Mesmo tendo pecado Mesmo tendo pecado Anteriormente Mas se houve um perdão E um arrependimento Querida a vida Tem que ser reconstruída É claro Que nós não somos máquinas E vamos simplesmente Virar a chave A partir de agora Está tudo certo Não Não é assim que funciona Mas precisa ter Uma luta Não Mas uma busca Um processo Respeitar esse processo Do casal Para que eles venham A reconstruir A vida que eles tiveram Anteriormente Mas tudo isso Meu irmão Precisa dar um deadline Falando assim Olha Estamos como amigos Não estamos vivendo mais Por que que não Estamos vivendo mais E aí é realmente Um cônjuge Um parar com o outro Ter essa transparência Poder dizer O que os estão impedindo De voltar à vida Que eles tinham antes E resolver naquele momento Os porquês Quando os porquês São resolvidos As respostas Para essas perguntas E elas sejam aceitas Mais uma vez Em acordo pelo casal Querido É reconstruir a vida E dar certo Porque a gente já pegou Alguns Não foi um ou dois Alguns casos Exatamente nesse exemplo Nesse sentido Que viraram amigos Viraram sócios Porque tinham negócios Em comum Falando assim Não vamos separar Senão vai arrebentar tudo Vamos continuar Mas na verdade Os que os prendiam Juntos Eram os negócios E não o casamento Não a questão da família Aí eles foram Fomos desenhando Aquilo que era problema E para a honra e glória do Senhor O problema tem sido resolvido E não perder a fé Eu acredito que Quando você chama Jesus Para o relacionamento Eu não sei se eles são cristãos Mas se forem Viver uma vida de mentira Também é viver Uma vida de pecado E o Senhor não se agrada De uma vida de mentira E não é isso Que o Senhor tem Então A primeira atitude É chamar o governo De Deus novamente Para dentro do seu lar Segunda atitude Buscar ajuda Não tentar fazer isso Sozinhos Porque não vai dar certo Porque ambos Estão magoados Ambos estão machucados Seja o que feriu Porque sabe Das consequências Que agora está vindo A colheita das consequências E o que foi atingido Que está com o coração Quebrado Como o Léo falou Com a confiança Desconstruída Mas se ambos Colocarem no coração Que querem a reconstrução É trazer o governo De Deus É ter fé Na transformação Que Deus pode provocar Procurar ajuda E mais que depressa Parar de viver Essa vida de mentira E crer Que o Senhor Jesus Ele tem o poder Para transformar Ambos os corações Ele tem poder Para curar E ele tem poder Para reconstruir